De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 310 mil trabalhadores nascidos entre janeiro e novembro que tiveram contratos de trabalho extintos até o dia 31 de dezembro de 2015, ainda podem sacar o benefício. O prazo final é o dia 31 de julho. Já para os trabalhadores nascidos em dezembro, o saque das contas inativas começa amanhã, dia 8 de julho. Mais de 2 milhões e meio de trabalhadores fazem parte deste grupo. Para agilizar o atendimento, cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal vão abrir em todo o país neste sábado, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. E na segunda-feira, as agências abrirão com duas horas de antecedência. Os funcionários vão solucionar dúvidas, acertar cadastros, emitir senha do cartão cidadão e fazer pagamentos.